A abertura do comércio em Belo Horizonte com a Mariela Boa e a Mariela Boa, porque essa abertura, Mariela, ela vai ter um cuidado muito grande. Exatamente, Liana, muita gente está pensando nisso, justamente porque você quer não colocar o pé no freio de novo. A abertura do comércio em Belo Horizonte com a Mariela Boa e 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 a Mariela Boa. A abertura do comércio em Belo Horizonte com a Mariela Boa e a Mariela Boa e a Mariela Boa. A abertura do comércio em Belo Horizonte com a Mariela Boa e 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 a Mariela Boa. A abertura do comércio em Belo Horizonte com a Mariela Boa e a Mariela Boa e a Mariela Boa e a Mariela Boa e a Mariela Boa. A abertura do comércio em Belo Horizonte com a Mariela Boa e 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 a Mar� flores. A gente tem um cartão de vacina para dar a data agendada. A vacinação vai até às três da tarde, em sete três postos de saúde aqui da capital e também em sete postos de área química foram montados para ampliar essa pandemia. E é muito importante para a gente ter um método de contato e de quatro anos de poder para garantir essa aplicação. Na região do Atleta, então, o período foi feito em um quilômetro de vacina. A contagem abriu um ano de vinte postos e em grade 1, a imunização é para ter quem tem sessenta e três e sessenta e quatro anos. E, em grande, as medias recebem a vacina, idosos, trabalhadores da saúde e das forças de segurança. A gente está aqui de volta para ouvir aqui da UFMG para mostrar aquela imagem de esperança que a gente já está forte de ver, que vai registrar, a da minha mãe está sendo vacinada aqui. No último ano, a gente estava comendo com a minha mãe aqui, que a pessoa foi doida, a mãe foi em agosto, ela foi vacinada e ela estava toda já para receber essa vacina aqui, para poder encontrar com a mãe, para poder, dentro do que fim, remédio de uma, que os resultados da minha mãe. A gente está aqui de volta para conversar rapidinho, que está vendo, então, a senhora estava me contando aqui, a imunidade, né? Nossa, a minha mãe tem uma vacina aqui, a pessoa vacina, para a minha mãe. É uma reforma, uma viva, mas nós, é super importante, nós também saímos essa pandemia, e só para ver a vacina, porque vamos conseguir isso, né? Vamos vacinar, vamos cuidar, tem que me lembrar, tem que me lembrar, tem que me lembrar, até sair, normalmente, aqui, na casa, 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 na casa. Muito obrigado. É o nosso desejo, Antônia, vacina-se, de boa qualidade, para a senhora, de obrigada pela participação. Agora, para que vamos nos casos aqui, vamos mostrar para vocês, e você que está acompanhando ali, então, a gente está acompanhando no celular, na televisão, e você tem uma análise, que é uma análise, que todos os votários, os pontos que são abordados, e os pediátricos, que você tem, você tem, você tem, você tem, ou não, ou não, e vamos entender essa primeira dose, já para ir lá no processo de saúde, já para garantir essa proteção, que é muito importante. Obrigada. 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 Obrigado.